Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 25 de outubro. Mais 30 venezuelanos estão sendo levados hoje de Boa Vista, Roraima, para Salvador, na Bahia. Nós vamos ao vivo conversar com a repórter Luciana Colares de Almeida, que está no Palácio do Planalto. Oi, Luciana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estes venezuelanos estão viajando em um avião da Força Aérea Brasileira e eles vão chegar ao Estado já com vagas de emprego garantidas ou pelo menos indicações. Esta fase da interiorização é resultado de uma parceria entre o governo federal, a Organização das Nações Unidas e a Associação Voluntários para o Serviço Internacional. Além desses venezuelanos, outros 14 também estão seguindo hoje para Florianópolis e Chapecó, em Santa Catarina. Com as viagens de hoje, desta quinta-feira, passa de 2.800 o número de venezuelanos que participam da interiorização. O major milanês, porta-voz da Operação Acolhida, dá mais detalhes. Veja, vamos ver. Nós realizamos no dia de hoje uma modalidade de interiorização pioneira, onde nós conseguimos relocar 30 imigrantes, dos 30 a 25, para Alagoinhas, na Bahia, e já com o emprego certo, já com uma empresa lá já os recebendo para trabalharem como mão de obra. Então, desses 30, 25 foram trabalhar numa indústria do ramo de bebidas e refrigerantes, e voaram hoje aqui de Boa Vista, num voo da FAB, num C-99, às 8 horas da manhã, e chegarão lá em Salvador, na base aérea de Salvador, às 14h45. É uma modalidade boa, pioneira, porque ela já permite que o imigrante seja aproveitado como mão de obra imediata no mercado de trabalho, além de desonerar possíveis abrigos ou outras entidades que teriam que recebê-los lá. E, além disso, une o útil ao agradável, que é a vontade do empregador em empregar e a vontade do imigrante em recomeçar a vida. E o 13º abrigo para receber venezuelanos foi inaugurado esta semana em Boa Vista. O Rondon 3 pode receber cerca de mil pessoas. 200 venezuelanos que estavam na cidade de Pacaraima foram os primeiros a chegar ao novo abrigo. Além de 69 barracas do Exército, o Rondon 3 está equipado com 93 unidades habitacionais da ONU, usadas em operações humanitárias ao redor do mundo e que foram instaladas pela primeira vez na América Latina. As famílias receberam kits de higiene pessoal, limpeza, colchões, papel higiênico e fraldas. Hoje é Dia Nacional da Saúde Bucal. A data comemorativa foi criada para chamar a atenção para a importância dos cuidados com a boca. É ela que é responsável pela nossa fala, alimentação e respiração. O Brasil conta com uma política de saúde bucal. No ano passado, 1 bilhão e 100 milhões de reais foram aplicados no setor. São mais de 26 mil equipes de saúde bucal atuando em todo o nosso território. E o governo também apoia ações fora do país, como na África. O nosso repórter João Pedro Neto está em Maputo, Moçambique, e mostra mais para a gente sobre essa cooperação. Aqui no Hospital Central de Mavalane, um bairro da capital Maputo, o Brasil apoiou a estruturação de um laboratório de fabricação de próteses dentárias. Esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Uma iniciativa que tem ajudado a devolver qualidade de vida e também autoestima a moçambicanos através de uma iniciativa de cooperação técnica. O Brasil também ajudou a formar e capacitar profissionais do país moçambicano para atuar nessa área. É o caso do protesista Neves, que inclusive passou por um treinamento lá no Brasil. Sr. Neves, como é que é entregar uma prótese para um paciente? Como é que o senhor se sente? É uma coisa impressionante, porque devolver estética, autoestima a um indivíduo que estava desesperado, e isso é uma coisa fenomenal, é uma coisa muito maravilhosa. Então, me sinto bem a fazer isso aqui todos os dias. Muito obrigado, Sr. Neves. É isso, a nossa equipe está aqui em Moçambique para mostrar algumas ações de cooperação entre o Brasil e o país africano. Depois vocês vão acompanhar tudo em uma série de reportagens na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Maputo, em Moçambique, João Pedro Neto. Homens da Força Nacional de Segurança vão acompanhar os agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, na fiscalização da região amazônica, principalmente no Pará. A portaria do Ministério da Segurança Pública, que oficializa a decisão, foi publicada hoje. A ação tem prazo de 180 dias. 95 homens já acompanham os agentes. O reforço se deve a ataques sofridos pelos fiscais. Só no último sábado, em Buritis, Rondônia, três viaturas do Ibama foram incendiadas. Um suspeito foi preso. O ministro Raul Judman garantiu que o que for necessário, ele e o Ministério estará à disposição para apoiar. E não só a Força Nacional. Como eu disse, tanto a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas essas Forças de Segurança, além do trabalho de investigação e de inteligência. Então, o Ministério está envolvido e nós estamos aí acompanhando de perto. Eu, particularmente, estou me dedicando a esse acompanhamento, especialmente o apoio aos nossos agentes. Eles precisam ter toda a convicção e estão tendo de que conta com o nosso apoio e com as nossas medidas de proteção ao seu trabalho. E nós pretendemos estar acompanhando isso, se for preciso, o trabalho que nós estamos planejando, que é a minha ida, a nossa ida, acompanhando pessoalmente as ações em campo. Vai aumentar o número de voos internacionais com destino ao Brasil. A medida, segundo o Instituto Brasileiro de Turismo, vai dar novo impulso à economia do país e gerar maior conectividade com destinos no exterior. Mais aviões saindo do exterior e pousando aqui, em terras brasileiras. Um levantamento da Embratur aponta que até abril do ano que vem serão 54 novos voos com destino ao Brasil. A frequência de vezes que um voo vai e volta do exterior também deve aumentar. Os novos voos sairão da América do Sul, de locais como Equador, Argentina, Chile e Paraguai. Na Europa, virão da Itália, Holanda, Portugal, França e Reino Unido. Há ainda um reforço para cá, no transporte de turistas dos Estados Unidos e de Israel. E um dos motivos que tornou o Brasil mais atrativo aos estrangeiros é o valor do real em relação ao dólar. A melhora da infraestrutura dos aeroportos e das cidades também influencia. Além disso, o governo acredita que eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas ajudaram na divulgação das belezas daqui, lá fora. A facilidade para conseguir o visto de entrada no Brasil também é um fator que atrai mais turistas. Desde janeiro, quem vem da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão pode solicitar o visto eletrônico. Esse procedimento que demorava semanas, hoje é feito em 72 horas por meio de computador ou até mesmo pelo celular. A gente já consegue ver um aumento exponencial no pedido de visto, que é o caso dos Estados Unidos e o Canadá, que o aumento de visto já chegou a 50% em relação ao ano anterior. Esse aumento no número de voos não impacta somente nas companhias aéreas. Hotéis, restaurantes e empresas que trabalham com transporte também lucram. A cidade não só aproveita o turista na agência de viagem. Tem hospedagem, tem serviços, tem transporte, tem alimentação. Então, o turismo é a indústria que mais emprega no mundo. A importância do turismo para a economia, ela perpassa 52 setores. Então, quando a gente fala em trazer dólares por meio do turismo internacional, a gente fala atingir tanto hotelaria, área de transportes, área de serviços de alimentação. Então, o benefício para a economia nacional é bastante amplo. Uma facilidade a mais, também para quem gosta de viajar para fora e conhecer novos países. Ajuda a economia local, ajuda inclusive a própria integração com os outros países. Mais viável, vai aumentar o número de voos e vão ter que abaixar mais o valor da passagem. Ter mais possibilidade de estar fazendo viagens aí fora do Brasil. E falando sobre aeroportos, os terminais de Viracopos em São Paulo, Vitória no Espírito Santo e Galeão no Rio de Janeiro foram eleitos os melhores aeroportos do país em cada uma das três categorias. Até 5 milhões de passageiros por ano, de 5 a 15 milhões e acima de 15 milhões. Esse foi o resultado da pesquisa permanente de satisfação do passageiro da Secretaria de Aviação Civil. Entre todos os 20 avaliados nos meses de julho a setembro, Viracopos é o melhor terminal. Numa escala de 1 a 5, alcançou a nota de 4,74. A caminhada da equipe brasileira de ginástica artística para os Jogos Olímpicos de Tóquio tem um passo importante a partir de hoje. Três países vão disputar vagas olímpicas diretas no Aspire Dome, o maior complexo esportivo do Catar. Agora, a meta do Brasil é garantir o direito de ir ao Mundial Pré-Olímpico de Stuttgart, na Alemanha, em 2019. A primeira participação brasileira será nesta sexta-feira, dia 26. A delegação conta com 12 atletas. Quatro deles recebem a Bolsa Pódio, do Ministério do Esporte. Entre eles, Arthur Zanetti, favorito na competição. A Bolsa Pódio é uma categoria do programa Bolsa Atleta, que apoia esportistas com chances de disputar finais e medalhas olímpicas e paralímpicas. A competição no Catar segue até 3 de novembro. Vamos torcer pelo Brasil. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui. É o 619-98-67-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.